Olá, o Pode Entrar já está no ar e no programa de hoje você vai ver. No Clima Junino, grupo de sanfoneiros animam a nossa tarde. Delícias típicas, a chefe Roberta Rocha trouxe um banquete junino com os melhores sabores da época. Chope de Cuscuz conhece a bebida inspirada em uma iguaria nordestina que marca presença nas festas juninas. Concurso de forró, elenco da TV Antena 10 entra no ritmo da festividade e disputam por título. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Pode entrar, a casa é sua, com Mônica Freitas. Boa tarde, sextou com, é claro, o Arraiá, o mais esperado. O Arraiá do Pode Entrar. Eu e Carlos Gaete, a partir de agora, te convidamos para ficar conosco, direto do sítio Talismã, ao lado aqui destas veldades, porque Arraiá tem que ter roupa junina, mas tem que ter quadrilha, tem que ter o quê? Tem que ter carroça. Carroça. É, a gente está em clima o quê? De fazenda, aquele clima junino gostoso, ah, fica com a gente. Olha, eu estou aqui ao lado, Gaete, com... Joel. Joel que trouxe aqui o alazão, né? O alazão, é. Parece que o alazão é assim, ele não é muito de conversa, de simpatia, não. Não, não, ele gosta de morder. Gosta de morder, né? Gaete, fica pertinho do alazão, então. Ele gosta de morder. Não, mas aqui pode... Brincadeira. Gente, eles são muito bem cuidadosos nesse caso. Inclusive eu soube que eles tomaram banho só para vir para o Sítio Talismã. Estão cheirosíssimos. Cheirosíssimos e tudo, né? É. Quanto tempo já carrozeiro? Tem uns 10 anos. É mesmo, olha aí, que você trabalha em qual região? 2 anos na Leste. 2 anos na Leste. E aqui do meu lado eu tenho o querido... Lá, a gente sabe, vou ter muito tempo mais. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos também. E aqui nós estamos com a Carol, né? Carol é linda e maravilhosa, ela merece um laço aqui. Uma flor. Ó, a Carol tá aqui com essa flor que a Eliette mandou pra ela. Ó, ela é mansinha, né? Ó, a minha é diferente, tá vendo? E aí vem aqui comigo que a Eliette decorou toda a carroça. Olha só. As bonecas, muita chita. Porque o Clima Junino merece esse momento. E Gaete, vamos entrando no sítio junto com eles. Porque a gente vai mostrar agora através das nossas imagens aéreas também. Tudo que foi preparado pela nossa equipe da TV Antena 10. Pra todos vocês. Vai ter quadrilha, vai ter convidado especial, Vai ter brincadeira, surpresa. E a gente aproveita já nessa caminhada aqui no sertão Pra mostrar o nosso look. Que estamos de P&B. Todos de Elis Atelier. Eu tô embrulhada pra presente, né? E a 2 Makeup fez essa produção incrível. Eu espero que vocês curtam bastante. E entrem no Clima junto com a gente. Fica aí, porque aqui a casa é sua. E é isso aí. Não faço demais. A gente tá aqui no nosso cenário montado. Está tudo lindo. Tudo lindo pelo Ellison Design. Que com muito carinho, juntamente com os produtos da Elegance, né? Eles trouxeram pra gente essa maravilha. E passou a manhã inteira deixando aqui tudo mais lindo. Vocês podem ver aqui. Olha nas imagens. Ele colocou aqui plantas, né? Galhos. A gente tava até seco. Alguns das árvores montaram todo esse cenário. E a Elegance, né? Que disponibilizou pra gente. Desde esses adereços, objetos decorativos. Muita coisa bacana. E a Eliette também torneceu algumas peças. E a gente montou esse cenário todo com o Ellison. Vamos ver como é que ele preparou tudo. A fala dele. Ellison, conta pra gente. Cenografia terminada. A gente fez o projeto, como a Mônica pediu. Bem regional. Então a gente tenta trazer essa regionalidade pra esse espaço. Espero que vocês curtam bastante o programa. Foi feito com bastante carinho. E fiquem com o resultado incrível. E até a próxima. É isso aí. Arrasou. Obrigada pelo carinho de você. E ele que montou o nosso cenário também lá no estúdio, né? E ele é um bairro profissional. Eu conheço o Ellison. Sabe a dedicação dele. Arrasou. Arrasou. E olha, a gente tem aqui várias cadeiras. A gente convidou alguns saboneiros. E a gente quer apresentar pra vocês um pouco do trabalho de cada um. Quero convidar os outros também. O Felipe Rosal. E também o Gabriel. Pra estar aqui com a gente. Só pra dar um abraço aqui. E falar um pouco da parte deles. Porque, sejam bem-vindos. Pode entrar, André. É, sanfoneiro aqui em Teresina. Você é tão jovem. Conta pra gente aí. Então, desde quando já começou? Se você precisou de alguma aula? Ou já foi um dom mesmo? Assim, quando eu comecei, eu já tive contato com violão, teclado. Mas, em 2017, 2018, há uns 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de conseguir uma sanfona ainda simples. Mas, fui aprendendo sozinho que eu consegui desenvolver. E depois eu fui atrás de aprender mais ainda, né? Com os mestres, né? Pegar uma aula, um direcionamento mais profissional, né? Olha aí, que tudo. E aí, nesse mês de junho, né? Muitos eventos, hein? Bacana, né? Realmente. A agenda dá uma loucura. Eu brinco... Não sei nem como é que você conseguiu uma bagulha aqui. Eu brinco no país. Eu fico muito feliz de ter conseguido estar aqui participando desse programa maravilhoso. Mas, realmente, eu brinco que tá faltando um sanfoneiro na cidade, parece. Porque, realmente... Tá em falta, viu? Tá em falta. É, gente que o diga. Tem esse livro de um trinta pra atender todo mundo. Então, quem sabe faz algo. E vou mostrar agora o talento, um pouco do talento aqui, nosso querido André Lima. Redes sociais dele aí. E um vídeo pra vocês. Vamos lá. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como o céu vai subindo. Foi uma noite igual a essa, que foi me desse o coração. O céu estava a se enfrentar, porque era noite em São João, a minha baliza, o chá de baião e o salão. E no terreiro do meu olhar, que eu sempre roubo meu coração. E no terreiro do meu olhar, que eu sempre roubo meu coração. Arranou, André. Ok, eu só que você trouxe junto, Eri, com você, o Felipe Rosal e o Gabriel Salmento, né? Chama eles aí, porque eu vou pegar aqui um drink e volto já. Pra eles darem o ar da graça aqui pra mim. Você vai dar um oito. Vai trazer a princesa, traga ela. Traga ela, traga a princesa. Nós que somos papais, mamães, os filhos grudos. Do Arraia não pode faltar bons drinks. Vocês sabem que eles já foram lá no nosso programa. Foram, e se disseram que a gente estava na pior, estão muito enganados. Demais. Agora, como eu estou suando, eu estou derretendo, eu quero um drink nisso. Pois é. Então, pra quem pensava que a gente estava na pior, a gente vai tomar bons drinks. Boa tarde, seja bem-vindo. Aí, mais uma vez, ao Podem entrar, agora numa versão especial, né? Verdade. Prazer, novamente, estar aqui. Agradeço pelo convite. Estamos aqui pra fazer os melhores tempos pra você. Fala pra gente aí sobre a sua empresa, que inclusive tem um diferencial, né? É um trabalho de qualidade. E que pensa, realmente, em trazer um pouco dos nossos frutos do Piauí, né? Drink realmente com as nossas frutas, que é uma maravilha. Com certeza. A gente trabalha bastante com isso. E trazendo, fortalecendo o nosso mercado, a nossa cultura também. Então, é o que a gente hoje está trazendo para o senhor, o mais tradicional, na festa de julgamento. Que é as partes das caipirinhas. E com um toquezinho Piauíense nosso. Então, vamos lá. Gaete, você vai querer um drink de quê? Ah, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou de abacaxi, tá? Pronto. Então, vamos lá. Prepara pra gente. E os nossos barmans estão aí disponíveis para o evento o ano inteiro. Com certeza. Esse mês, o pessoal, então, o Correio, devido às festas de julgamento, as festividades, elas procuram bastante para estar alimentando mais os eventos nesse segmento. Então, a gente traz um pouco da cultura, mas também é uma luta, um pouco de par, 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 um pouco de par. Aí mesmo, tá? E aí, e aí? É, e aí? E aí? E aí? Muito bem. Então, já segue as redes sociais que estão aparecendo no vídeo, gente. Porque agora eu vou, enquanto eles se preparam, conversar aqui com mais um santoneiro, que é o nosso querido Felipe Rosal. Obrigada por ter vindo, né? Você, que é um talento também, que desde que ele tem esse dom fincado aí no coração, pode ser. Muito obrigado, Mônica, obrigado pela participação, um programa maravilhoso, desejo sucesso total. E aqui é no São Paulo, a gente faz por mim. Com certeza. Olha, gente, é filho de um casal maravilhoso, a mãezinha dele tá lá no céu assistindo por ele, sempre, né, trazendo aí sua felicidade, muito orgulhosa. E olha a princesa ao lado. Olha só, fala o seu nome pra quem tá em casa. Pra seu nome. Ai! Olha que coisa linda. Alícia, que vestido lindo que você vê aqui pra quadrilha. Fala aí, você gosta de São João? Vai dançar na escola ou já dançou? Vai dançar. Vai dançar, Alina. Ela tá ao lado do papai. Vamos lá, quem vai trazer pra gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Só quero ser jovem São seis horas São seis horas Amarra também Que minha amola Só quero ser jovem São seis horas São seis horas Amarra também E depois primeiro O meu coração Eu tô com a força Amarra também Com o nosso amor Com o nosso amor E não é mais o seu Não quero ser Eu estou com a força Com a força de vida E agora E agora Eu quero ser perda Bota Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem E aí 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 E agora a gente trouxe essa novidade confortável, que você já tira ele da forma e a gente já tá pronto, já tá namorado. Que maravilha! Então tá aí, Gaete, que delícia, hein? Não sei se já foi pescado na faca, gente. Eu trouxe o que? Eu acho que eu tenho isso. Vá, vá, vá. Você tem que aproveitar pra gente, nós temos que fazer todos os que eu faço, porque a gente tem que fazer essa resposta. Um das novidades. E é a gente chamada na melhor hora, né? O Dr. Tarticulador, olha esse gol de colocar, viu? Mais gostoso que esse gol é comer postando. E pra postar com o internet do, né? A Belão Internet está totalmente neste sítio maravilhoso. É a G3 Telecom. A G3 Telecom tá fazendo parte do programa Pode Entrar de São João. Maravilhoso. E a G3 tá de aniversário 15 anos, tá com sorteios, 15 prêmios. Então você que ainda não é cliente, seja cliente do Dr. Tarticulador e comemore com o bolo de copado. Bom demais! Olha aí, a gente vai aproveitar pra agradecer, né? A amor e sabor salgado, esse bolo, que manda esse bolo lindo também. Que é aquele bolo, né? Que é cheio de gozeiros, delícias e recheiros. E arrasado com o tema da TV Antena 10 e o foguetar nesse arraia. Enfim, o Ana Couto mostra esse bolo aqui, dá amor e sabor também, olha só, lindíssimo, né? E não pode contar o bolo de um mil no chita, que é a Eliex pra farol, que é um fake. E ficou que a gente vai pegar o braço, a gente vai pegar o fake pra ele. É um bolo pra com ele. Lindo demais, né? Então é isso. E agora a gente vai pra nossa banda também, que aqui a gente tem uma banda de forma máxima, que é a Luana, da banda Cap, que trouxe aí as melhores músicas, os melhores hits no mil. Luana, meu amor, vem aqui, porque o seu parceiro já preparou tudo. Você tá também aí toda linda de Alisa TV, né? Mulher, eu já tô aí animada, né? Mas tô levantando a poeira. A gente partiu a loucura, né? Porque é que a gente vê, claro. E aí conta pra gente, pra agenda que também tá lotada. Mas do ano todo aí não tem paga. Ei, gente, que coisa boa. Primeiro nós queremos agradecer demais. Eu sempre tô lutando a galera da Cábia. É pra estar animando, sempre atendo. E hoje, especialmente, gente, hoje é dia de São, João, São, São, qual é o São? É que a gente tá gravando no dia de São Antônio. Tá feliz? De São João. De São João, tá perto. Ei, que coisa boa. E aqui tem tudo de bom, né, gente? Tem talento, tem LBP especial, tudo, comidas tínicas, é uma maravilha. E quando é cá, eu vou abrir. Vamos lá, vamos lá cantar? Bora, galera. E aí, quer dizer o que pra gente? Com rodas anticas. Tudo, a cria é tudo. Vamos lá. Com rodas anticas. o 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